E aí Então mano, aí deu ruim vei Então também restaurou E pronto Deixa eu ver a vizinha Tua de pipe nerd Rapazes, eu só levo desde 30 minutos a 1 hora Eu cancelei o misto também Tchau 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 Obrigado. 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 O Luka não está cometendo nada, velho. Acho que sou eu, velho. Vou ser eu mesmo. Obrigado. Eu vou comentar alguma coisa, velho. Obrigado. 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 Duas pessoas na live no penseiro. Caraca. Não é a primeira vez que tem duas pessoas na live, velho. Estou feliz mesmo. Estou vendo a live aí. Comenta, velho. Eu não, tá maluco. Não quero utilizar nenhum peço. Olha, da live não. Quem tá na live, comenta Eu até escrevi na live, mano Aqui, ó Quem tá na live Eu podia ter falado comenta, né Mas eu falei quem tá na live Mano, eu acho que é o João, velho Com o amigo que eu falei, velho Quem tá na live, rapaziada Deixa eu ir lá, velho Deixa eu ir lá, já tinha pegado isso Agora, quem comentar, mano Quem tá na live, velho Eu jogo o que? Eu jogo aí, mano Quem comenta aí, qual jogo eu posso jogar, velho Olha, primeiro Primeiro, quem escreveu um é Brawl Stars Quem escreveu dois é Free Fire Três Roblox E quatro PK-XB Dá pra ir, velho Bora, quem quer Brawl Stars Digita um Quem quer dois é Free Fire Quem quer três é Roblox Quem quer quatro Digita quatro, né Calma aí, me confundi Por aqui Quem quer que eu jogue Calma aí Brawl Stars Escreve no comentário Um Quem quer que eu jogue Free Fire Escreve dois Quem quer que eu jogue ProBlox Escreve três Quem quer que Eu, mano Joga PK-XB Comenta aí, quatro Eu, mano Eu, mano Quem tá me ensinando, velho Por favor, velho Deixa o like queima Pra me ajudar muito, velho Quem deixa o like queima Pra me ajudar muito, velho É o que deixou o like pra mim mesmo Quem quer que eu jogue e comentei